Giro rápido com as principais notícias da semana no mundo militar. O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, do PL, fez a entrega para a polícia civil de 500 fuzis M400 Pro de calibre .556, fabricados nos Estados Unidos pela empresa Six Sauer. A compra foi realizada com recursos do Governo do Estado e com recursos de emenda parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, a quem o governador agradeceu pessoalmente durante a entrega. A 3ª Companhia de Forças Especiais do Exército Brasileiro recebeu para o intercâmbio de treinamento de operações especiais na Amazônia as Forças Especiais do Exército Espanhol. O treinamento conjunto na selva durou 11 dias e teve o apoio de helicópteros e embarcações táticas do Exército Brasileiro. O presidente Biden dos Estados Unidos anuncia que foi difícil a decisão de autorizar o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. O armamento é proibido em mais de 100 países. Batalhão de Apoio às Operações Especiais realizou em Goiânia um intercâmbio com militares integrantes do Batalhão de Apoio ao 7º Grupo de Forças Especiais do Exército norte-americano. A atividade de intercâmbio teve por finalidade o compartilhamento de informações e experiências por especialistas responsáveis pelo apoio logístico às operações especiais de ambos os exércitos. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realizou o estágio de Qualificação Técnica Especial em Operações no Cerrado com duração de seis semanas. Os Fuzileiros Navais estagiários aprenderam a se adaptar às repentinas alterações de temperatura entre frio e calor extremo do cerrado ao clima extremamente seco do segundo maior bioma brasileiro e aprenderam a identificar plantas e animais típicos e a sobreviver e prosperar neste ambiente rico e hostil, colocando à prova o corpo e a mente. A FAB e o Exército Brasileiro realizaram com sucesso a terceira fase de avaliação de transporte dos meios de combate da força terrestre em aeronaves KC-390. Desta vez, foi confirmada a aerotransportabilidade na principal aeronave de transporte da FAB, o KC-390, do maior e mais importante armamento da força terrestre, o lançador múltiplo de foguetes Astros 2020. Um míssel de cruzeiro Storm Shadow, cedido pelo Reino Unido para aeronaves Su-24 Fencer da Ucrânia, teve um mau funcionamento e caiu praticamente intacto atrás das linhas russas, sendo capturado pelos militares inimigos. Agora, a engenharia militar russa poderá estudar o míssel, especialmente seus sistemas eletrônicos, até então preparados para resistir à guerra eletrônica russa. O Exército Brasileiro, através das Diretorias de Material de Engenharia e de Fabricação, desenvolveu uma nova rede de camuflagem, capaz de reduzir a assinatura térmica de blindados e lançadores de foguetes, o que os torna mais difíceis de serem localizados por sensores de aeronaves e mísseis inimigos. Em testes, a rede Urutal foi capaz de reduzir em 12 graus Celsius a assinatura térmica do equipamento protegido por ela. O Comando de Artilharia do Exército já demonstrou interesse em adquirir a rede para camuflar em campo aos seus lançadores múltiplos de foguetes Astros 2020. Foi aprovado pelos credores o Plano de Recuperação Judicial da Avebras, a importante indústria de defesa brasileira, fabricante do Astros 2020 e do míssel tático de cruzeiro AVTM-300 Matador, e quando estiver operacional, será o armamento mais dissuasório do Exército Brasileiro. Com a aprovação, a empresa terá um prazo maior para quitar dívidas e ter fôlego financeiro para manter suas atividades. Durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, realizada dia 5 de julho, o ministro da Defesa, José Múcio, atualizou o presidente Lula sobre as oportunidades de exportação da indústria de defesa nacional. Segundo Múcio, o estaleiro estatal ICN, localizado em Itaguaí, Rio de Janeiro, poderá produzir e exportar submarinos da classe Riachuelo para toda a América Central, onde se localizam países que querem criar ou modernizar sua força submarina. O deputado Júlio Lopes, do PP, representando a frente parlamentar da área nuclear, propôs ao Ministério de Minas e Energia um programa de parceria com a França para o desenvolvimento de reatores nucleares modulares de pequeno porte. A Força Aérea Venezuelana perdeu seu terceiro Sukhoi SU-30 em acidente no último dia 2 de julho. Durante exercícios de treinamento sobre Caracas, uma ave colidiu contra um dos motores do SU-30, pilotado pelo Coronel Paulo Sabino. O incêndio se iniciou no motor. Piloto e copiloto precisaram se ejetar às pressas. Piloto faleceu. Saab conclui a fabricação da fuselagem traseira do caça Gripen no Brasil. A peça, fabricada em São Bernardo do Campo, pesa 220 quilos e contém 750 partes de alumínio e de titânio e fará parte do primeiro lote nacional de aeroestruturas a ser enviado para a fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, onde funciona a linha de produção dos caças Gripen no Brasil. Depois de ser derrotado pelo F-35 nas concorrências da Suíça, Finlândia, Canadá, Dinamarca, Países Baixos, Noruega e Polônia, o Gripen deverá ser aposentado até mesmo na República Tcheca, que opera com a aeronave e que recebeu luz verde dos Estados Unidos para a aquisição do F-35. O país europeu, membro da OTAN, opera desde 2005 com 14 caças Gripen JS-39 CD e chegou a avaliar a versão Gripen-E, a mais moderna e operada por Brasil e Suécia, mas preferiu o caça F-35 norte-americano. A autorização formal de Washington para a venda do F-35 foi dada em 29 de junho, era o último passo necessário antes da assinatura do contrato de compra. Forças Armadas estão realizando a Operação Ágata Fronteira Sul, a maior operação interagências de combate a crimes transfronteiriços, que está sendo realizada nas fronteiras com Paraguai, Argentina e Uruguai e pela primeira vez está sendo realizada simultaneamente do outro lado da fronteira, com o apoio dos exércitos do Paraguai e do Uruguai. Pilotos de Super Tucano da FAB interceptaram no Paraná uma pequena aeronave vinda do Paraguai, suspeita de estar transportando drogas. Ao ser interceptada, o piloto do avião de modelo Piper PA-28 fez um pouso forçado em uma estrada vicinal e colocou fogo na aeronave para destruir o flagrante e fugiu antes da chegada da polícia. Os comandos anfíbios da Marinha do Brasil foram acionados pelo comando da Operação Ágata da Fronteira Norte para realizar um resgate de uma equipe de profissionais de saúde que se encontrava isolada em área de risco de Parima, na Amazônia, após um confronto armado entre tribos indígenas rivais, que deixou cinco feridos por arma de fogo, que também foram esfiltrados pelos comandos anfíbios para receberem socorro médico. É isso aí combatentes, um forte abraço a todos e até a próxima missão! Música